Vereador, o senhor foi o responsável de trazer Minha Casa e Minha Vida para Macaé. Me conta um pouco dessa história. Então, em 2012, Raul, o prefeito Aloysio passou para mim, para a Alessandra, para Santiago, para toda a nossa equipe técnica, a responsabilidade de trazer esse programa do governo federal para cá. E Macaé tinha uma capacidade de endividamento que permitia a ela obter cerca de 2.300 unidades. A Dilma abriu Minha Casa e Minha Vida 2, a gente fez as inscrições e conseguiu isso para Macaé. Mas, Raul, o importante é dizer o seguinte, nesses quase quatro anos, muitas cidades do Brasil trouxeram o programa Minha Casa e Minha Vida, mas infelizmente não conseguiram inaugurar, porque não é só a casa, é a rede de água, é a rede de esgoto, é a pavimentação, é a drenagem para não inundar na questão de água de chuva. E a gente conseguiu, nesses quase quatro anos, viabilizar tudo. Então, Raul, nós estamos agora iniciando o processo de entrega aqui hoje do maior programa habitacional da história de Macaé. É uma ação coletiva, eu fiz a parte política, a Alessandra coordenou toda a parte técnica, e hoje a gente vê o sonho se tornar realidade aqui no nosso município. É uma alegria muito grande, Raul. Agora vai isso.